Se você é adolescente e quer melhorar os seus resultados, então confere esse vídeo, porque ele vai ter 7 dicas extremamente importantes que você vai poder colocar em prática imediatamente. Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Nascimento e eu ajudo pessoas a conquistarem os seus objetivos por meio da alimentação, treinamento e reprogramação mental. Então, se vocês apoiam esse projeto, já se inscrevam no canal e deixem seu like. Além disso, confiram o canal Mentes Brilhantes, em que o link vai estar aqui na descrição, porque ele é responsável por toda a parte gráfica desse vídeo. E como vocês viram, todos os vídeos que eles fazem, a imagem fica muito foda. Então, eu estou recomendando novamente aqui para vocês. Entra lá e se inscreve no canal dele. Então, bora para as 7 dicas para você adolescente conseguir melhorar os seus resultados. Dica número 1. Não tenha pressa. Na adolescência, seu corpo está em fase de desenvolvimento maturacional, onde você está deixando de ser criança e está virando um adulto. Então, seu corpo, ou seja, seus ossos, articulações, tendões e músculos não estão preparados para um treinamento intenso, como se você já fosse adulto. Dica número 2. Menos é mais. É importante você evitar sobrecarga excessiva e utilizar o treinamento resistido com o intuito de fortalecimento osteomioarticular, ou seja, dos ossos, músculos e articulações. Isso já vai ser suficiente para gerar uma mudança na sua composição corporal, ou seja, aumentar a sua quantidade de massa muscular e diminuir a sua taxa de gordura, e além disso, melhorar o seu desempenho atlético e aptidão física. Dica número 3. Faça exercícios compostos. Ou seja, realize exercícios multiarticulares, que você vai utilizar mais de uma articulação para realizar o movimento diretamente. Eles são essenciais para um bom desenvolvimento global do corpo. Alguns exemplos desse exercício seriam o supino, a barra fixa, o agachamento e etc. Dica número 4. Tenha calma e consistência. É importante você não se comparar com indivíduos mais velhos que já treinam há mais tempo do que você, e que, portanto, já adquiriram um corpo legal. É interessante você sempre se comparar com você mesmo, mês a mês, e ver a melhora que você está tendo constantemente. Dica número 5. E acredito que uma das mais essenciais. Coma bastante. Por a adolescência ser um período de desenvolvimento em todos os aspectos, é importante criar um ambiente anabólico para o seu corpo, para que ele consiga ter um bom desenvolvimento. Então é interessante você ficar em superávit calórico, ou seja, consumir mais calorias do que você gasta, ou no máximo em manutenção, que seria consumir a mesma quantidade de calorias do que você gasta. Sendo extremamente fundamental que você nunca faça um déficit calórico muito absurdo, ou seja, você nunca comece a consumir muitas calorias a menos do que você gasta. Isso se dá pelo fato que, caso você faça um déficit calórico muito grande, você pode prejudicar o seu quadro hormonal, e isso pode até afitar o seu crescimento. Dica número 6. Durma bastante e bem. É durante o repouso que o seu corpo irá se recuperar das micro lesões geradas pelo treinamento, além de ser durante o sono profundo em que o seu corpo irá ter um pico de secreção de diversos hormônios, como por exemplo, o GH, que é o hormônio do crescimento. Então é fundamental que você sempre tenha uma boa quantidade de horas de sono, e que esse sono seja de uma qualidade muito boa. E a sétima e última dica é hidrate-se bem. A água tem inúmeras funções no nosso organismo, e por isso eu vou separar um vídeo especificamente para falar das funções dela. Porém, uma ingestão de água adequada vai melhorar todos os seus processos metabólicos e fisiológicos. Caso você não saiba a ingestão adequada de água para você, eu já fiz um vídeo aqui no canal relacionando a quantidade de água que você deve ingerir, e ele está passando aqui nos cards, caso você queira conferir. E o vídeo foi esse galera, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, e se possível, deixar o seu feedback nos comentários e compartilhar esse vídeo. Me ajuda muito nesse processo de crescimento do projeto. Muito obrigado, até a próxima, valeu e fui!